Eu sou Eliana Borelli e trabalho com terapias integrativas e complementares e estou passando aqui hoje para dar uma dica de detox. Quando nós precisamos oxigenar os nossos pensamentos, nós podemos fechar os olhos um pouquinho e ouvir, perceber quantos sons você consegue discriminar. E fique aí um tempinho e você vai perceber que você vai deixar os pensamentos repetitivos se irem e você pode estar mais presente no agora. Tá bom? Uma boa sorte para você!